Mas aí a produção que a empresa estatal peruana compra de coca, ela é pequena perto da produção de coca que é destinada no Peru a cocaína. E a gente vê isso com tabaco, quer dizer, a gente sempre acertar a produção do comércio de tabaco, e a gente tem uma invasão de tabaco que vem no Paraguai, sem controle, por contrabando. Eu acho que quanto mais, eu acredito em mecanismos de regular a produção comercial capitalista. E acho que, por exemplo, no tabaco a gente tem avançado. A Austrália acabou de aprovar a legislação de tabaco em que você não pode sequer ter logotipo do tabaco. Você tem que colocar em letra, vamos supor, areal, tamanho 14, Malboro, igual para todos. É a única coisa que pode estar escrita na caixinha de tabaco agora na Austrália. Mais nada, a composição e aqueles avisos horrorosos de, olha, isso aqui vai te trazer um... Você tem mecanismos de tornar a produção, então, no caso do álcool, a Ambev, por exemplo, ela tem mecanismos terríveis de monopolização de mercado, quebra de qualidade, quebra de concorrentes. Caso o álcool fosse ilegal, a Ambev seria um grande beira-mar, uma grande monopolizadora de tráfego. Ela é terrível, mas ela só é terrível dessa forma porque a maneira como nós regulamos o comércio de álcool no Brasil é muito fraca, inclusive permitindo publicidade. Então, no caso da maconha, eu tenho a impressão que um modelo que vá entre o pequeno comércio, o pequeno e médio comércio, e também o cooperativismo, é o que me parece o ideal. Talvez uma mistura entre a Espanha e a Holanda, ou seja, a Espanha e o cooperativismo, e a Holanda com o comércio, essas duas coisas não funcionaram nos dois lugares, porque também acreditar que o cooperativismo, onde você tem milhões e milhões de consumidores de maconha, que a partir de cooperativas você vá suprir essa demanda e você não vai ter desvios de conduta, como os próprios cooperativistas que elas admitiam que tinham, é muito difícil. ONGs, no fundo são ONGs. A gente sabe como é difícil fiscalizar a ONG no Brasil. O que é não oferir lucro? A ONG não tem lucro. O diretor ganha 50 pau por mês. A ONG não tem lucro. Então, regular isso no mercado de companhia é difícil. Um minutinho só para encerrar a questão médica. A gente não pode esquecer que substâncias, THC purificado na veia ou a administração de qualquer outra substância, ela não é puramente uma coisa de causa e efeito. A gente tenta ver isso, mas ela nunca vai ser. A gente tem que sempre considerar que a crise de pânico pode ser tanto do THC colocado na veia, quanto você está num quarto branco com alguém te observando. Quanto pode ser a crise de pânico causada por um indivíduo que tem muito medo de fumar com a maconha e vai fumar ali atrás do cemitério na luz do Buraco. No agenciamento da substância está tudo incluído. Todo o pacote incluído. Se ela é fumada, onde ela foi comprada, qual é a informação que você teve. Você ainda pôs de maconha, a sua boca para agora. É claro que isso não é proibido. É, já começa. Não é à toa que você tem estudos etnográficos e o seu cara começa a fumar maconha. Você tem um monte de gente que fumou maconha durante um ano sem defeito ao fumo. Onde foi parar todos os 400 compostos da maconha nesse indivíduo que não teve defeito ao sujeito? E outro que na primeira vez que fuma tem ou uma crise de pânico ou tem uma crise de riso ou até uma, como se diz, uma epifania, né? Então, quer dizer, não é só de compostos químicos, são compostos sócio-técnicos, pode dar o termo de um antropólogo, uma coisa aí, uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é a mistura das duas coisas. Obrigada, senhora. Eu queria fazer uns comentários rápidos. Você vai cortar, hein? Fala sobre o dado aí, velho. Eu acho que a educação é o que a gente está fazendo aqui, é o que cada um de nós faz no dia a dia. Educação é fazer um livro que o José Guidal fez, tem um último exemplar aqui. Educação, vocês podem aproveitar e ajudar a gente no nosso trabalho, comprando DVD, levando para as pessoas, presenteando, passando em outros lugares. E uma listinha rápida para quem quer informação na internet, é um site que vocês podem postar, um deles é o Plantando Consciência, plantandoconsciência.org, o outro é o Coletivo D'Arc, o outro é o Ney, no qual nós quatro somos membros, ney.in. Também tem um site novo, que é o site da Abessuque. E aí E aí